Fala Gurizada, olha aí, estamos aí no Pato Bragado, com a Gurizada aqui da região Pra quem não conhece Pato Bragado, é a metrópole perto de Marechá Cláudio de Rondô, né? Então tá aí, olha, com os dois barquinhos aí da Gurizada Pela primeira vez na vida eu vou pescar num bass boat, então tá aí, olha Acho que os meninos são fracos aqui, olha, motor de 1500 Aqui, olha a cidade Não, o cara que tem um niva pra puxar um bass boat, eu não, olha, eu não tô surpreso Olha isso aqui, que relíquia Aí, ó, vou mostrar outro barquinho aqui Então a gente vai fazer uma pescaria de tentar pegar traírito com naré aqui, pode entrar dourado Nós estamos no lago de Itaipu Uma referência aqui é, pode usar como Marechá Cláudio de Rondô Nós vamos descer aqui no lago Itaipu, vamos pescar do lado do Paraguai Os gurias que conhecem, lá pra lá de lá, nós fizemos o rol Que é a carta, teoricamente, pra poder atravessar pra lá E vamos pescar lá, atrás das traíras e tudo na areça Vamos almoçar lá pra dentro, o pessoal vai fazer um churrasco lá Tá aí, ó, top, top, top Como é que aconteceu isso aqui? Eu joguei lá no Instagram, arrobaSultFishBrasil, que eu tava vindo aqui pra região a trabalho O Leandro já me mandou pra mim, ó, vem pra cá, que eu vou arrumar uma pescaria pra ti E é só chegar que vai rolar E aí os caras organizaram tudo aqui, ó Só cheguei ontem, tava churrasco pronto Já deixaram os barcos na conta aí, tudo certo E aí hoje é só ir pra água Então, parceria total da galera aqui de pato pra gado aí, ó Tá? Gurizada, gente boa, gente finíssima Cidade show de bola aí Valeu, vamos lá Barquinho, aqui eu tô arrumando minhas tralhas, ainda não arrumei Acordei meio tarde Fala, ô Samuel Esse é o Samuel Pela quantidade de cerveja, você já viu o tipo do... A cerveja não pode voltar e buscar ele Aqui, ó, JBL JBL, paga nóis JBL paga nóis Aí, ó Gurizada não é fraca aqui Todo mundo... É uma cidade bem comum de barco Toda hora passar barco aqui pra descer E é isso aí, vamos que vamos Valeu Esse é o famoso sete lapada Deu seis lapada, tá bom? Esse não quer louco Esse é louco Vai, ô, seis lapada Ó, ó, ó Aí, ó Turbine aí Só bicho louco Galera, esse aqui é o Lago do Itaipu Estamos acima de Foz do Iguaçu Aí Na região de Marechal Cano Rondon e Pato Pragado Então Quem quiser vir pescar aí Saiba que Tem também Regresar Que bom É, vai se aproveitar E aí Que é parceiro, né Deixa eu abrir Aí sim, hein Ó, abri o bar Abri o bar, então Aí, ó Saúde, Vini Tu já tomou a tua Saúde Que bebidinha, hein Uhum É boa essa cerveja, viu Não adianta Que lazarenta Cara, eu tô mordendo a língua de novo, cara Pra extrair, já veio atrás Pois tá Nem me fala esse negócio da garateia de novo, hein É, vou ficar aqui de novo Ó, peguei Peguei Ah, garota Esse eu filmei, hein Aí, tá no pau Saiu Aí, ó Pegou outro Aí, aí Para aí Para aí Para aí Para nesse ponto, hein Aí, galera Primeiro peixinho de Itaipu, rapá Primeiro peixinho Aqui no lago de Itaipu Tamo aí com o Vinicius Com o Leandro Bonitinho Aí, ó Faz seu serviço, garoto Tô batendo toda a estrutura aqui E agora Entrou o primeiro aí Na Magic Stick Mais a pô, bonitinho Isso tá Vamos lá Vamos pegar ele aqui Vem, garoto Aí, ó Calma Aí, ó Primeiro peixinho do dia É um machinho, hein Aí, ó A Magic Stick Vamos lá Aí, Vim Mostra aí Aí, garoto Saiu o dublê aí Aí, fechou Quando bateu, bateu dois já Vamos lá Vamos soltar Mandar para ver É, bem possível Porque esse aqui é um macho É Viu? Foi só abrir a cerveja Tá explicado Ele bateu lá dentro Bateu lá dentro Atrás do pau Tu veio os teus a bater aqui fora, né Engraçado Show Aí, galera Vamos fazer a soltura O Vini já tá soltando dele lá Vou soltar o meu aqui Olha aí, ó É, Tucuninha Tucuninha do lago de Itaipu Vai Vai Olha aí Suave Valeu, Grisada Obrigado aí pelo convite Eu vou agradecer Porque todo peixe É um peixe Valeu Vamos lá Vamos atrás de mais aí É, tu viu que tu teve tua chance, né Eles bateram duas vezes a tua Tu não conseguiu Eu falei, ó Aê Aquela lixada no dedo de manhãzinha já Ele deu uns dois, três pulos aqui do lado Bonito, né Quando eu vi que ele tava Ele deu duas trabalhadas, ele já deu É o casal, tava ali É Eu e o Vini, era o casal Porque eles bateram no mesmo lugar Aí, ó Mais um E eu engatei O amarelo briga, né Mesmo pequeno Cara, eu falei assim Eu falei assim Zoando Falei Samuel Vou acertar ali Vou trazer Enroscar no cupim dele Bater na cabeça dele Pá, joguei o Samuel Jogou Tchap, tchap, tchap Pegou Deu, eu não quis acreditar Que merda Tu também perdeu um do pau, né Ele, ele Ele, na verdade A isca tava atrás E o Tocu E o Tocu Quando ele veio bater Fiz gol Felizado, tamo aí Fazendo um papo No meio do lago Aí, saiu já uns peixinhos Agora nós vamos entrar aqui A ver se a gente pega uns No final Quem sabe Entre umas traíras E rezar que sai Aí umas oportunidades Aí, né Bonito, né A ver é boa Vamos que vamos Sim, vocês estão em dois Um piloto e um enxerga, né Tá no pau, hein Ah, tá vindo Opa, amarelito Aí, ó Vai Aí, amarelito Aqui, ó Cadê o bolo? Moro No país tropical Abençoado por Deus E bonito Aí, ó Amarelito Aí Vamos Mostra aí, 25 Tá aí, bicho Meia aguinha Aí, que bonito, hein Solta o bicho Solta o bicho Aí, ó Abra a vida Mais um amarelito aí Na represa Do Iguaçu Foi Show Valeu Peguei Falei que tinha um casal Ai, perdi Falei que tava o casal ali Perdi o casal Aí, ó Aí, ó Aí, ó Eu fechei um serviço pra cá Pra Marechal Aí, eu mandei no snap Lá, no Solta o ficha em Brasil No Instagram Arroba Solta o ficha em Brasil Falei, ó Tô indo pra Marechal Quem quiser aparecer lá Vamos ver se vamos pescar Os guris já mandaram pra mim Não, pode vir Vamos arrumar os barcos Vamos pescar Tá tudo certo Vem com nós Parece que é tudo certo Aí, ó Isso é o bacana do YouTube Isso é o bacana de ter a parceria com vocês Quando eu vou num lugar Eu falo Pô, a galera é parceira Aí, ó Best Boat Mais três barquinhas aí De 40 E o Pau Torano Vamos lá Agora vamos fazer um churrasco Os guris já tão fazendo um Aqui nós tamo no Paraguai, tá Então a galera já mandou mensagem pro pessoal E falou, ó Pode vir aqui no Paraguai Nós vamos tá fazendo um porco Uma ovelha Só vir aí que tá tudo certo Então, parceria Show de bola O Leandro, os amigos Aí, o Vini Só, só, só coisa boa Vamos lá Vamos vir lá Vamos Olha aí, ó Ovelhinho e porquinho pra nós Valeu Os caras fazem desaforo Falaram, ó Vem aí que tá Carninha na brasa Aí, ó Ovelhinho Só alegria Vamos lá Acertei o chuveirinho, gurizada Eu tava mirando o chuveirinho aqui Os três batendo isso em cima Uma hora ia sair Ah, não é tanto Vai ser maior Aí, mais uma amarelinha Aí, ó Vem Vem Vem, garotinho Uma hora ia acertar ele Vamos lá Aí, ó De novo na Magic Stick Cor verde aí É o que tá pegando hoje Bateu com raiva E não teve jeito Ficou pra ele Bateu outro? Aí, ó Aí, ó Dublê Dublê Acertamos o casal Pô, te tirei Te botei pra filmar Perdeu de novo Pescarinha É, faz parte, né Olha aí, ó Valeu Valeu, valeu Que olhudo, hein Ficou Ficou gorando o peixe do outro lá Aí, ó Ó, galera Na minha opinião Esse aqui briga mais que o azul O amarelito aí, ó Repia Repia, 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 repia Vamos lá Vamos mandar pra vida Segura aí Aqui, ó Pode ser aqui que tem o sol Pode filmar, né Vamos mandar o bichão pra vida Vamos deixar ele Cuidar da prole dele, né Tá cuidando aí Vai, vai, vai Oi Valeu Vamos lá Atrás demais Olha, gurizada Fechando o dia aqui No lago de Itaipu Estamos em Pato Bragado Como eu falei Um pouquinho pra frente Marechal Cândido Rondon Ao fundo aqui O lago de Itaipu Aí, ó Da represa binacional De Itaipu Tô adepto ao tererê agora Vou mostrar pra vocês Aqui mais de perto Então o dia foi Foi bom, né Não teve muita ação O lago tá muito cheio Tenho pego Nessa temporada Muita Muita condição ruim Mas saíram alguns peixinhos Aqui Não é lugar de peixe Muito grande Mas saíram alguns amarelos Aí pra gente brincar Olha aí, ó Que visual Show de bola Então é isso aí Agradeço ao pessoal Isso aqui aconteceu Porque Os seguidores Acabaram aceitando a proposta Eu não conhecia ninguém aqui Não conhecia o lugar Nunca tinha vindo pra cá Botei no Instagram lá E a gurizada entrou Montou a ideia E falou Não, pode vir aqui Que a gente faz E faz acontecer Arrumamos barco Arrumamos churrasco Então é isso aí É parceria É por isso que o canal existe Por isso que é bacana É justamente pra Fazer essas parcerias aí Conhecer gente Conhecer o pessoal aí Se divertir E eu fico muito agradecido aí A todo mundo que participou Principalmente ao Leandro aí Que organizou tudo O Vini aí Que me colocou no barco dele E é isso aí Olha aí a gurizada Vai lá Valeu pessoal Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.